No início a gente tinha os livros, né? Eram publicados os editais, se fazia uma pesquisa nas bibliotecas, se juntava aquele monte de livro, livros que muitas vezes você nem conseguia comprar e nem conseguia pegar na biblioteca, reservar na biblioteca, porque a quantidade não era suficiente, uma quantidade de inscritos, e assim você ficava tendo que tirar cópia, fazer xerox de uma coisa, de outra, e juntava aquele tanto de material, de forma muitas vezes desordenada, e até que você ordenasse tudo aquilo ali para você começar a estudar, que eu já tinha perdido um longo tempo. Partindo desse princípio, os preparatórios para o concurso resolveram fazer o quê? Resolveram unir essas legislações em um material só para tentar facilitar a vida de quem se preparava para concurso. E assim vieram as famosas apostilas, né? E que tinham também, tinham as suas vantagens, né? Apesar de serem extremamente grossas e pesadas, elas pelo menos reuniam tudo que era necessário para um determinado concurso, porque inclusive o nome delas era o nome do concurso, apostila do concurso tal, e juntava todo aquele material ali. O que que acontecia? Essas apostilas também eram compradas por pessoas que queriam revendê-las. Então eles compravam um número grande, as apostilas eram extremamente caras, a grande maioria das pessoas não podiam comprar, e pelo fato de não poderem comprar, aquelas apostilas ficavam ali, e depois continuavam sendo vendidas num determinado, num momento posterior, onde já estavam desatualizadas, e a pessoa que se preparava para aquela apostila realmente saía em grande desvantagem, pelo fato do material estar desatualizado. Partindo do princípio da apostila, a gente viu que veio surgindo vários concurseiros, pessoas que tinham sido aprovadas em concursos, e que viram, e que viveram, vivenciaram aquela dificuldade em se preparar, em se organizar para estudar, e surgiram as aulas teóricas escritas, que é o nosso querido PDF de hoje, que a gente tanto ama, eu pelo menos amo, adoro um PDF, e surgiram, assim, o que não era chamado ainda de PDF, mas eram aulas teóricas escritas, e que tinham ali o seu valor, porque cada professor se dedicava bastante para preparar aquela aula, e eram aulas muito boas, ali, escritas, mas que também não atendiam todas as necessidades que um concurseiro tem, e vocês que estão me assistindo sabem, que quando você vai estudar para um concurso, tudo que facilita ajuda, tudo que facilita é um empurrão gigante em direção da nossa aprovação. E com isso aí, esses materiais escritos, já de um tempo, né, o Brasil, assim, apesar de a gente achar que o Brasil está atrás em muitas coisas, e todo o Brasil já vinha há muitos anos, antes disso aí, já com os preparatórios, que não eram presenciais, né, existiam os cursos por correspondência, depois esses cursos saíram para os rádios, depois saiu para a TV, com relação à educação à distância, se preocupando mais com o ensino fundamental, e o ensino médio, que apesar de não ter esse nome naquela época, esse era o interesse, né, que o país pudesse ser educado, que a educação pudesse alcançar pessoas que não poderiam estar presencialmente nas escolas. Com isso aí, os preparatórios para concurso viram, realmente, também, a necessidade de caminhar para isso aí. Por quê? Porque os cursos presenciais, além de caríssimos, muitas vezes eram incompatíveis com os horários de trabalho das pessoas, porque as pessoas trabalhavam e também faziam universidade, e que horas elas frequentariam aquelas aulas, né. Em 1996, salvo engano, 97, que veio a regulamentação do ensino à distância, começaram a surgir também dentro dos preparatórios de concurso, essa ideia de trazer a sala de aula até o aluno e não levar o aluno até a sala de aula, para facilitar a vida de todos aqueles que, não só por não poderem estar presencialmente, porque também as aulas à distância se tornavam muito mais baratas, muito mais acessíveis, aqueles que estavam galgando um posto, mas que ainda não tinham condições de pagar, vamos dizer assim, de investir tão alto para poder se preparar para um concurso e que têm o direito de ter a mesma oportunidade. Então começaram, surgiram aquelas aulas que eram presenciais, mas que eram filmadas, então eram disponibilizadas para os alunos que, querendo ou não, tinham que pagar o presencial para poder ter acesso às aulas filmadas, que eram aulas que não eram editadas, então que tinham três, quatro horas de aula ali, que você não conseguia realmente acompanhar, se você fosse fazer aquele curso você não ia acompanhar. Não crescendo, isso aí foi melhorando, as aulas começaram a ser gravadas especificamente para quem não estava presente, os cursinhos presenciais foram meio que mudando o seu rumo, foram surgindo novos preparatórios e nós chegamos à nossa querida videoaula. Então nós tínhamos ali aquele material, aquela aula teórica escrita, que nada mais era também que uma apostila, só que agora via internet, com o advento da internet isso veio ser um facilitador e nós tínhamos também a nossa querida videoaula ali que não era como a gente está acostumado hoje, mas que já era, vamos dizer assim, um progresso muito grande na nossa vida de concurseiro e que se você não podia estar presencialmente você poderia assistir aquela aula no momento que você achasse que era adequado e se encaixava com a sua vida e assim aquela aula estando disponível numa plataforma você poderia acessar a qualquer momento. e continuávamos ali com as coisas de formas separadas. Nós tínhamos um material escrito, uma aula teórica bem preparada por professores capacitados, tínhamos aquela a videoaula também com professores capacitados, tudo muito bem feito, materiais atualizados, bem feitos e aí nós nos deparávamos com o que? Nós precisamos treinar. Num primeiro momento, esse teste prático ele veio com a disponibilização, com a disponibilização, das provas anteriores de determinados concursos, aliás de todos, mas do concurso que você iria prestar, estavam disponibilizadas em sites para que você pudesse imprimir e refazer. Qual o problema disso aí? O problema é que a legislação brasileira muda, e as provas feitas da época da legislação daquela época e muitas vezes a gente se deparava com questões que estavam ali que tinham sido anuladas ou que a gente errava e meio que a gente não estava errando. Na verdade, é porque agora era daquela forma e na época que foi feita aquela prova não era. Então, com isso surgiram também, vieram os sites de questões para que a gente pudesse fazer o nosso teste prático que tem uma performance altíssima no desempenho para o estudo dos concursos. A gente sabe que a gente tem que treinar quanto mais questões nós fizermos, maior a nossa chance de ser aprovado. O teste prático realmente já foi comprovado cientificamente quão eficiente ele é. Ele tem uma performance altíssima no nosso desempenho. E vieram os sites de questões e isso veio ser um facilitador. Então, nós tínhamos o material teórico, a aula teórica e escrita em alguns casos com questões comentadas. Nós tínhamos aqui a videoaula para poder assistir no momento que a gente achasse e nós tínhamos aqui as questões que também, muitas vezes comentadas ou por alunos ou professores, mas estavam ali a nosso dispor. Então, se a gente for fazer um apanhado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos tudo, relativamente tudo, em lugares diferentes e que a gente ainda precisava se organizar bastante antes de começar a estudar. Às vezes pode parecer exagero, mas quando você senta para estudar, você sentou aqui para estudar, você pegou o seu material escrito. Então, você estuda ali o seu material escrito, aí você fecha aquele material escrito e você abre o site de questões e você vai fazer ali as questões. Fechou aquilo ali, se você tiver alguma dúvida, se você for aquele de videoaula, você vai abrir o site e vai abrir a videoaula. Você não consegue, a não ser que você tenha alguns programas e nem todo mundo tem, colocar a aula escrita aqui e a videoaula aqui e também colocar as questões para você ir resolvendo e tirando dúvida no material. Você não conseguia, você não consegue fazer tudo isso, né? Então, você vai salvando, vai criando as pastinhas, eu coloco a pasta aqui nessa pasta que tem as videoaulas, nessa pasta aqui tem o material escrito, aí eu vou para o site de questões e você, nessa organização sua, que lógico, ainda assim é excelente do que se, vamos dizer assim, do que se já teve um dia, já é uma evolução muito grande, ainda leva um tempo para você se organizar. Se você fizer um teste de quanto tempo você gasta para se organizar dentro dessas coisas, quanto tempo você perde ao longo de um mês, você vai ver que o que eu estou falando realmente é verdade, a gente perde bastante tempo nessa organização e esse tempo que a gente perde nos é muito precioso porque todos nós sabemos que o tempo é algo crucial nas nossas vidas em tudo que a gente decide fazer. Então, qualquer tempo que a gente possa aproveitar, ele deve ser aproveitado. Eu sempre falo para os alunos que eu pego uma coisa, olha, se você tem tempo para fazer 10 questões, faça, se forem 5, faça, nunca será perdido. Então, assim, qualquer tempinho é tempo e se você souber aproveitar os tempos pequenos, você vai ver que o somatório daqueles tempos pequenos vira um tempão e isso vai ter um reflexo muito grande na sua vida. Muito bem, com o passar do tempo, toda essa situação de preocupação dos cursos preparatórios, os cursos, o Estado também contratando bancas que cada vez se especializam mais na forma de cobrar do candidato, que exigem cada vez mais do candidato porque o Estado realmente quer cada vez pessoas mais preparadas parem ocupar os cargos públicos e os cursos preparatórios tinham que realmente caminhar nessa direção de fazer o quê? De reunir, fazer uma reunião de tudo aquilo que o concurseiro precisa para estudar e para que tudo aquilo tivesse a mão. E, nesse ano, o Direção Concursos veio com essa surpresa para a gente, que para mim foi uma surpresa muito grande. Eu que já passei por várias fases da forma como se estuda, da forma como se adquire os materiais, veio com o PDF 2.0. E hoje estou aqui para explicar mais ou menos para vocês como usar o PDF 2.0, como isso pode fazer diferença realmente no nosso tempo, no nosso tempo de estudo e como realmente ele reúne todas essas coisas que o concurseiro precisa, aquele que está se preparando para o certame, precisa num único lugar. E estando num único lugar, a facilidade que isso traz para a gente, o tempo que isso economiza. Porque, como eu falei, a gente tinha o quê? O que a gente precisa para se preparar para um concurso? Bom, nós precisamos primeiro do conteúdo daquela disciplina. Nós precisamos do conteúdo daquela disciplina, mas aquele conteúdo ele precisa estar atualizado. Mas não adianta só eu ter o conteúdo dessa disciplina se eu não tenho como testar o meu aprendizado. Então, para isso, nós temos as questões. Mas não é qualquer questão. São as questões que já foram cobradas naquele concurso, naquele tipo de concurso para o qual eu estou me preparando, sendo excluída as questões desatualizadas, as questões que foram anuladas e sendo colocadas ali as questões que normalmente mais caem naquele tipo de concurso. Porém, o meu material ele fica disponível e eu posso marcar o meu material. E se eu quiser, eu tenho aqui o professor me ensinando aquele conteúdo que está aqui teoricamente escrito, está aqui a parte teórica escrita, mas ela está aqui também explicada na videoaula.